Todos os dias te amo, te quero, te chamo, sabes que eu ainda espero Todos os dias te amo, te quero, te chamo, sabes que eu ainda espero Abrecei os dias que tivemos, as horas que passámos os corpos sendo um só E beijei, senti teus lábios ternos varrindo os meus invernos somente com o olhar Somente com o olhar Às vezes até me pergunto se existo sem ti Preocupado por seres o único assunto que me faz manter aqui Às vezes até me pergunto se existo sem ti Preocupado por seres o único assunto que me faz manter aqui Partilhei, fui teu por poucas horas não sei Porque em tu choras nas noites, eu luei e calei A dor que me criaste, os braços em que entraste deixando-me sem Ai, deixando-me sem ar Às vezes até me pergunto se existo sem ti Preocupado por seres o único assunto que me faz manter aqui Às vezes até me pergunto se existo sem ti Preocupado por seres o único assunto que me faz manter aqui Todos os dias te amo, te quero, te chamo, sabes que eu ainda espero Todos os dias te amo, te quero, te chamo, sabes que eu ainda espero Às vezes até me pergunto se existo sem ti Preocupado por seres o único assunto que me faz manter aqui Às vezes até me pergunto se existo sem ti Preocupado por seres o único assunto que me faz manter aqui Às vezes até me pergunto se existo sem ti Preocupado por seres o único assunto que me faz manter aqui Oh, 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 oh Sabes que eu entro e espero